Eu sou tranquilão, mano. Eu ando de chinelo e bermuda o dia inteiro e... Meu bagulho é ir pro estúdio fazer música, tá ligado? Fumar meus baseados e... Tu curte pirar no teu trabalho. Pegar assim, pô, vou montar uma música, o que eu vou fazer? Aí você... É isso que te dá tesão, não é? É completar esse game, finalizar uma música. Pô, agora que tu acendeu. Chegou a hora de acender. Vou colocar todos vocês. Acender junto. Bom, olha só, eu queria dizer que essa vela aqui, quem bolou foi tuer. E, pô, se tuer e te passa a banza, tu lá te estoura a banza, né? É tipo isso, mano. Imagina assim, não querendo me comparar... Ele falou que isso aqui não é maneiro, não. Maneiro é o bique. Dá. Opa! Maneiro é o isqueiro mais simples. É, o isqueiro mais simples. A gente não... É assim, a gente não sabe que isqueiro é esse aqui, mas não vou usar. Desculpe. Não, tá suave, velho. É... Tem uma aqui, velho. Tem uma aqui. Pega aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na mão. O que eu tava falando mesmo, mano? A parada do estilo de vida, né? E de brisar no trabalho. Então, mano, essa... Isso puxa pra um lado também muito importante sobre o que eu faço, mano. Eu nunca quis ser famoso, nem... Ou falhou, hein? É, falhou. Ó, eu já estou conseguindo. Porque vai ajudar hoje com a gente que tem aqui, ó! emanuje o 고민 da cada bzwa elekeiten, mas... Tchau.